Olá, meu povo do TPCLFriends, junto com o Luan. Oi. Galera, o Luan não tá querendo gravar, né? Não quero gravar nada. Galera, olha, esses efeitos aqui são do Cyberlight e do Ucr. Gente, a Mel morreu. A Mel morreu. A Mel morreu. Galera, olha, eu vou mostrar. Aqui é a Mel, não sei se o Luan mostrou pra vocês. Mostrei. Tá no meu Instagram, gente, a foto dela. Olha, sigam Luan nas redes sociais, se inscrevam no canal e... Bora pro vento. E bora pro vento. Não se esqueçam de dar like, tá, galera? Olha a cara do querido ser humano, galera. Olha a minha aqui, olha como sorrência. Dancing Queen, filter beat on the tambourine, oh yeah. Que isso? You can dance, you can dive, having the time of our life. Porque eu dedico essa música a todas as mulheres desse nosso querido... Tira essa porcaria da minha cara, ó. Nosso querido Brasil. Porcaria? Olha a câmera do celular, mas porcaria. Ó, aqui tá aparecendo que mudou, mudaram o nome do TPCL. Apareceu? Não, mas eu vou mostrar isso pra mim. Não sei, Luan, mudaram o nome do TPCL. Galera. Deixa eu ver. Apareceu uma mensagem agora, só que eu já apaguei. Apareceu. O nome do TPCL Friends foi mudado, foi, quer dizer, foi editado, alguma coisa assim. E aí, galera? Não sei. Galera, olha o nome do canal. Como assim? Oi? Como assim? Seu tonto, você mudou o nome do canal. Não fui eu. Você acha que fui eu? Eu tô gravando o vídeo. Como é que seria aí, ó? Quem mudou o nome do canal? Não fui eu. Calma. Ai. Eu vou... Se for andar, eu vou acabar com... Eu vou... Eu tava gravando. Como é que você acha que eu... Vou acabar com você. Ah, mas pera aí. Você tava sentada. Eu tava gravando. Não tava. Ah, é? Eu tava gravando. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Muda, mas não fui eu, ó. Não fui eu. Muda. Não fui eu mesmo. Ah, nossa. Não fui eu que coloquei isso. Nossa, gente. Vixe. Não fui eu que escrevi Gamers Friends. Olha pra mim. Não tá mentindo não, ó. Tá com candelabra aqui, ó. Eu não tô mentindo. Eu tava gravando. Eu tava vendo os vídeos autênticos. Quando eu tava sentada aqui. Olha pra esse candelabra e fala. Não fui eu. Não? Olha falando. Olha pra esse candelabra e fala com seus olhos que a terra é um dia de comer. Anda logo. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Tá bom. Não fui eu. Você vem sem vergonha. Para com isso. Tá. Galera, olha o que o Luan ouve. Eu não. Meu Deus, que isso. Não dá o nome do canal. Galera, eu não gosto de você. Não fui eu. Eu só tava zoando. Não fui eu, não. Não fui eu, Luan. Tá bom. O Gamers Friends. Ah, mas eu tenho que falar da hora. A pessoa que mudou foi até um pouco inteligente. Cauê. Não fui eu. Não fui eu. Ai, galera. Livro da V. Eu não tenho telefone da V. Rangos. Galera, olha.